Música E galera, tô aqui o Las Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês atualizadas as informações aqui De níveis, trocas e recompensas aí da feira, beleza galera? Muito legal aí, já deixa o seu likezão aí para fortalecer que ajuda demais no desenvolvimento aí do canal, tá? Tô gravando este vídeo aqui um dia antes ao evento aí, já para preparar vocês aí da quantidade de itens Já postei uma semana atrás, porém ficou faltando ali a quantidade de cada um dos itens aí, beleza? Então tá aí, dia 14, o Grande Jota ele mandou aqui nos grupos aí, beleza galera? Olha aí ó, eu ia fazer aí a quantidade e olha aqui, postei no Dark Tutorial Games, canal aí no WhatsApp Só pesquisar caso você quiser seguir lá, tá? E fazer o download, mas na print aqui né? Já consegue aí, já tendo acesso, tá? Então essa daqui vai ser a primeira, ó, a primeira fase, tá vendo? Então é 20 de cada, tá vendo? Olha lá, desta parte aqui ó, é que não tinha falado, aqui é 20, eu só estava com dúvida Essa daqui ó, tá? Essa daqui é 40, tá? Estava vendo lá nos vídeos lá para ver se quantos tinham adicionado de cada um desses Esse daqui eu já tinha, eu já tinha, é... Esse aqui eu também tinha visto que era 40, eu estava com... Esse aqui, esse aqui seria 30, esse 30 Aqui é infinito, a maletinha que só compra com dinheiro, tá? Beleza? Aqui também a quantidade aí, é 20 de cada também Ó, pira-furo, carvalho, prego Tá? Maletinha Último nível Dá pra aumentar mais? Beleza, ó, cenourinha aí, tá vendo? Ó, 20 mequinhos aí 40 a 40, tá? Certo? E aqui o material das armas Vazios de... Ó Pensa, sei lá, que coisa boa, né, galera? Beleza? Já tirou o print aí? Deixa o likezão também junto então, tá? Que fortalece aí o seu likezão aí Que é sensação demais, né? Agora deixa eu mostrar aqui, ó Vocês já viram o trailer aí que eu postei, né? Beleza? Fazendo um react aí e tudo mais aí da fira Beleza? Agora deixa eu pegar um vídeo aqui no canal, galera Olha aí, ó Vou pegar um vídeo no canal ali Mostra mais ou menos como que é as recompensas ali pra vocês verem Eu vou deixar essa playlist também No comentário fixado Pra você poder tá assistindo Pera aí Beleza, galera? Então este daqui vai ser a recompensa do primeiro nível Tá vendo? Ó Da restauração Você vai restaurar a fira Vai chegar no level 30 dela E vai pegar essa... É... A pancada aí de porta-tralhas, né? Se eu não me engano o nome dela aí Beleza? Aí você vai pegar essa recompensa aqui da fira Tá bom? Aí depois desse nível da feira, galera Vai vir a preparação Deixa eu ver aqui Porta-tralhas Porta-tralhas Isso Ó Já quer tempo Preparação, tá vendo? Aí ó Aí vai vir dois níveis aqui É... Dois pilhetes, né? Lança-granadas Aqui... Se eu não me engano é um... É um gorge? Tá? Vai mostrar Ó Drone, né? E aqui é o... A bancada ali de eletrônicas Eu ouço A chupa Eu quero ver o que Não Caixa de eletrônicas Inauguração Não dá pra ver a premiação Tá? Espera aí que eu vou avançar outro vídeo Aqui que eu vou mostrar E aqui no caso É a última premiação Né, galera? Olha lá Vem a escarceira Vem também o controlador Rottweiler A Dragon Carteira roxa E o tanque de combustível Beleza? Caraca, galera É... Olhando assim Analisando a premiação Ela é bem fraquinha, né? Comparação aqui Ó Rottweiler Esse aqui É que faz muito tempo já, né? Mas como é que vai ser? Acredito que eles não vão mudar nada Ih, mano O que vocês acharam aí? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa Então é isso mesmo, tá, galera? Aí aqui tem a... O tanque de combustível aí Mostrando pra que ele serve É só Tá tudo aí na... Vou deixar aí no comentário fixado Pra você poder Tá assistindo Eu vou voltar a usar as bandanas aí Beleza? Então esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado aí, tá? Só que faz o seguinte Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o seu likezão aí Pra forçadecer Que ajuda demais, cara Eu nem fiz o baguzeiro na central aqui, ó O que eu fazia aqui Pra pegar a caixa aí Da central Fazer aqui a comunidade também Ganhar uns pontos ali Vocês estão fazendo aí, cara Beleza? Então tamo junto aí, mano É nóis Compartilha aí com massa Muita pessoa que você puder Um abraço E fui! Tchau! 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 Obrigado.